Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gente, nesse vídeo, vamos ter que fazer, gente, uma janta, né, pro tio. Ontem, né, a gente gravou o vídeo dele aqui, tá não sei o que, é bem legal. Fiquei feliz que vocês gostaram, tava todo mundo perguntando como é que tá o tio. Curtei pra vocês como é que ele tá, a gente fez a brincadeirinha e hoje, bora fazer um desafio, né, fazer uma janta pro tio. Só que, gente, ó o olho do jambuco. E o olho dele fica murchando e caindo, gente. Eu acho que eu vou ter que comprar outro. Mas enfim, bora fazer aqui, gente, uma janta pro tio, né, como prometido. E bora ver o que vai dar. Porque assim, a comida do tio, ultimamente, né, como ele tá em tratamento ainda, ele falou pra mim, eu esqueci de comentar ontem, que o tratamento dele vai levar mais ou menos uns, no mínimo, seis meses. Ou seja, só lá pro meio do ano que ele vai ter, tipo assim, um... É, eu não diria, um laudo, eu não sei como falar, uma alta. Então, sal, açúcar, essas coisas assim, ele não pode comer de jeito nenhum por causa disso, né. Aí, por exemplo, bora ter que fazer esse desafio. Como que eu vou fazer uma janta pro tio, sem sal, sem açúcar e sem óleo? Não, eu posso usar sal, posso usar açúcar, mas tem que ser bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. E como é que vai ficar gostoso, gente? Uma comida sem sal, sem açúcar? Ai, ai, eu não sei. Bora ver o que vai dar e... É isso, bora começar. Bom, gente, ó, eu pensei em algumas coisinhas. Arroz, feijão, tipo, acho que é meio pesado pra noite. Então, assim, pra uma pessoa que tá doente, né, não é doente, né, o tio não tá doente, ele tá bom, tá se recuperando. Mas, uma pessoa que tá se recuperando, né, o ideal na janta é comer coisas mais leves, nutritivas, que sejam de fácil digestão. Então, arroz e feijão, olha, corta. Sem arroz e feijão. Tem que ter verdura, legumes, deixa eu ver, tem que ser algo que seja fácil de... Gente, ó, eu acho que sei. Sopa, será que pode? Pode, né? E, gente, gostaram do meu cabelo novo? O homem fez, ó, botou relaxamento e fez uma linhazinha aqui, ó. Ficou bem legal. Enfim, ó, mostra pra vocês o que eu tenho, gente, pra gente fazer. É, eu pensei, é que eu tenho muita coisa aqui, né, ó, tá cheio, porque eu tô indo pro mercado, já tô fazendo estoque, né, já, pra não ficar descendo lá toda hora, que eu não tenho mais carro pra ir, ó. Enfim, ó, aqui, ó, tem macarrão, tem, tem biscoito, não pode, mas, ó, tem macarrão, tem arroz, tem, deixa eu ver, tem cuscuz, cuscuz não, né, gente, eu acho que a gente não gosta de cuscuz. Ah, bora ver na geladeira. Na geladeira, geladeira pior ainda, vou ter que fazer outro estoque na geladeira, porque, ó, tem quase nada. Mas tem água de verdurinha, ó, deixa eu ver, ah, tem iogurte, iogurte não. Ó, tem um tomate, tem pepino, deixa eu ver, tem cebolinha, tem repolho, tem ovos, leite, tem manteiga, aqui, ó, aqui em cima, deixa eu ver, ó, aqui em cima tem, ó, agora sim, ó, gente, aqui tem legumes congelados, dá pra gente fazer uma sopinha e botar esse legumes. Ah, aqui também tem frango, ó, frango em cubinhos, isso aqui é um frango bem legal, tá vendo, ó, já vem praticamente pronto, né, só colocar na panela. Deixa eu ver, aqui tem mais frango, aqui tem suco, ó, suco de polpa, aqui tá colado, ó. Aqui também, ó, deixa eu ver, ó, aqui tem algumas frutinhas, dá pra ver, ó, tem uma manga, tem maçã, tem laranja, tem banana, deixa eu ver, tem pera, aqui embaixo, ó, tem batata e tem abobrinha. É, gente, basicamente, temos tudo pra gente fazer uma sopa. Gente, ó que pena, a abobrinha tá podre, tipo, eu queria botar abobrinha, mas não dá, gente, tá, tá estragado, então vai só batata mesmo. Tá, agora eu tenho que, ó, botar a batata aqui, ui, e colocar água. Eu sei que batata demora muito pra cozinhar, então aqui vai levar um tempão, é, botei só esse pouquinho de água porque eu acho que é o necessário, né, porque cortei em cubinhos, mas, e agora? Depois de batata, será que já pode botar os temperos, tipo, é, um salzinho, não sei, vou ter que esperar primeiro cozinhar. Primeiro, para ver quais temperos eu tenho aqui, eu sei que tem temperos, eu tenho muitos, ó, aqui, ó, tenho muitos temperos, sabe, esses saquinhos, ó, tem o cucu, maçafrão, deixa eu ver, louro em pó, sério, gente, louro em pó, existe. Tenho pimenta, só que eu acho que pimenta o tio não pode comer, ó, tempero baiano, pimenta o tio não pode comer, né, será que pimenta o tio não pode comer, né, será que pimenta pode comer pimenta? Pimenta do reino preta, deixa eu ver, aqui temos orégano, e isso aqui é, aquele negócio, esqueci o nome, é tipo orégano. Também tem, olha, curry, tem um páprica doce, deixa eu ver, mas, aqui embaixo, faz ele, ai, gente, eu acho que não tem mais temperos, eu acho que não tem mais temperos. Gente, olha, eu vou botar um pouquinho desse sal light, tá vendo, ó, sal light, ele tem 50% menos sódio, dizem que é muito bom, mas, mexa se eu tô com medo, vai que seja mentira. Vou botar só um pouquinho aqui, ó, tá bom, tá bom, tá bom, ui, tá bom, só um pouquinho de sal, hum, hum, ó, tá cheiro bom já. Gente, vou botar agora, cebola, cortei aqui uma cebola inteira, ó, hum, vou botar aqui, que eu sei que cebola dá sabor, né, cebola dá um gostinho a mais. E também vou colocar aqui, olha, alho, eu cortei, tipo assim, eu cortei o alho e tentei amassar ele com a mão, né, mas, ó, deu certo, ficou bom, ó, alho e cebola, gente. Por um minuto eu pensei assim, era pra ter fritado o alho e a cebola antes, né, mas eu acho que cebola, tipo, alho, né, na sopa não precisa fritar, não. Pra dar um pouquinho de cor, eu vou usar a curcuma açafrão, né, que não tem sal, gente, então, ó, pode botar um pouquinho aqui, ó, só pra dar uma cozinha. Na verdade, eu vou botar tudo, né, que tem um pouquinho, ó, tá tudo aqui. Só, gente, bora dar uma misturadinha, agora tá melhor, ó, agora tá com cor, agora tá com cor de sopa. Hum, mas o negócio tem um cheirinho, hum, estranho, né, então bora botar mais algum, não, bora deixar cozinhar pra gente ver. Eu vou botar um pouquinho de orégano pra dar um, sei lá, um pouquinho de cheiro, né, porque, é, o orégano tem cheiro forte, né, e eu sei que é gostoso, mas eu não sei se vai em sopa. Ah, só um pouquinho, ó, só pra dar um cheirinho. Gente, o cheiro tá muito legal, agora eu vou botar aqui, ó, o frango, esse frango aqui, ó, ele já encubiu, e aqui tá falando que ele parece que é pré-cozido já, então vai ser bem mais rápido. Vou botar aqui, ó, hum, hum. Uh, ó, só, gente, botei um monte, inclusive eu acho que tem que botar um pouquinho mais de água, hein, porque a água tá cheia de coisa aqui dentro, ó. Gente, pelo menos é uma sopa bem, bem recheada, ó, cheia de coisa aqui dentro. A few moments later. Gente, o macarrão aqui, ó, tá pronto, só que tá meio que, hum, sabe, al dente, meio durinho, então eu faço assim, vou escorrer ele, ele tá sem sal, e vou juntar com essa sopa aqui, ó, tá vendo, a sopinha já tá bem, ó, gente, eu provei a sopa, não parece um sal, tá gostoso, tá gostoso, tá com meio pouquinho sal, sabe, bem suave. Gente, o macarrãozinho, ó, isso aqui é macarrão especial só pra sopa, ó, ele é bem pequenininho. Aqui, ó, bora misturar, tchan, 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 tchan. Eu tava pensando em botar molho de tomate, né, mas não pode, gente, molho de tomate você não pode, tem muito sódio. Mas, ó, gente, eu acho que tá pronto, né, acho que essa é a nossa sopa. Será que eu consegui? É, porque eu acho que não tinha mais nada pra fazer, né, eu botei o macarrão, já cozinhei tudo. Ah, já sei, bora incrementar ela, bora botar isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é legumes já prontos pra ser congelado. Ó, dá uma quebradinha aqui, ó. Ó, 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 ó. Isso aqui, gente, é legumes já congelados, ele não tem sal, é sal. Só botar assim, ó. Ui, pronto. Dá uma misturadinha assim pra descongelar tudo. Ih, gente, é isso, ó, nossa sopinha de legumes com macarrão e frango. Putinho, ai, ai. E não, isso aqui é uma boa janta, né, gente, pra falar a verdade. É uma boa janta, eu gostei, eu acho que eu vou comer também. Inclusive, gente, já chamei o tio, liguei lá pra ele vir aqui. O tio, ele mora na mesma rua que eu, né, então eu vou pedir pra minha tia trazer ele aqui. Ele vai subir, só vai vir ele, ele vai subir pra gente comer a sopa. Tô com medo. Caraca, eu botei sal? É louco. Gente, ele tá aqui, ó. É, vou aí, vou aí. Chegou, gente, chegou. Bora lá, traz ele pra cá. Ah, ele veio sozinho. Gente, olha, o tio, ele tá, ele só abre uma porta, tio. Você vai abrir uma porta? Tô bem, tô aqui, ó. Tudo bom? Gente, ó, ele... Ih, cuidado. Ele veio sozinho, ó. Veu sozinho, tio, lá de casa? Não, eu desci aqui. Ah, sim, ó. Mas você abriu a porta sozinho. Aqui, né? Até isso. Aham. Cuidado. O que, tio? Ah, tio, mas eu não posso marchar minha rua, não. Sabe por que eu tenho medo de marchar minha rua? Não, não. Você não pode, não. Vai que aparecer lá um doido em vir aqui, né? Não, não. Essas coisas. Essas coisas. Eu não sei, gente. Vai que tem um velhinho ali. Vai subir o gesso. Tá. E mora ali em cima. Enfim, tio. Tudo bem? Tio, a gente aqui tá sol, mas já são seis da tarde. Deixa eu pegar sua bike. Vai lá ver, é bike. É bike. Não, tá... Dá murcho o pneu. Por quê? Porque tá murcho, sei lá. Murchou. Ali, ó. Gente, aqui são seis da tarde agora. Tá um sol, mas é seis da tarde. E o tio... O que, tio? É hora de... É hora de verão. E o tio, ele já tá cedo, né? Sete horas, mais ou menos, né? É por causa que eu tomo remédio. É, ele tem que tomar remédio às sete e meia. Então, ele... Assim que toma remédio, ele dorme. E você, como é que tá a minha torno? O quê? Eu fiz. O quê? Como que é o nome? Sopa. Fala, fala, fala. Sopa, fala aí, tio. Sopa. Sopa tá tão bom aqui. Tá tão sozinho bom, né? Falta só botar uma pincelinha aqui, ó. Sol. Sol. Não, não, você tem que fazer. Não, o que eu fiz é sopa. Fogo. Sopa. Não vai conseguir. Não vou conseguir. É, não vai. Mas eu fiz, tio, tá gostoso. Tio, ó, espera aqui, ó. Tio, sente só o cheirinho que tá aqui. Ô, Lulinho. É o peitoquinho. E aí, tio, dá um cheiro bom? É, o que você fez? Vem, vem aqui. Eu fiz uma sopa. Eu fiz, gente. Eu nunca fiz uma sopa na minha vida. Isso aqui foi a primeira vez, tio. Fui só botando. Eu vi lá na internet. Deve ter só pimenta aí. Não, botei pimenta não, tio. Botei pimenta não, ó. Eita, tá uma pirogoa. Não quer ver a goia. Pirogoia? Como é que é aquele que faz uma birra? Gororoba? É. Não, eu fui botando aqui, ó. E cadê o sol? Sal? Você não pode falar, não. Não, tio, botei um pouquinho. Botei um pouquinho, não. Eu quero provar. Tá, primeira, tio, peraí, peraí. Não, deixa aqui. Eu vou ser... Se tiver, vai ter que colocar um pouquinho de sal. Sal? Não, tio, não, não, peraí. Faz assim, ó. Calma, 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 calma. Isso tá apressado. Tá com como, né, tio? É, eu quero ver o sal. Sal. Eu não posso tomar nada, se eu não... Ele só se preocupa com sal, é verdade. Agora eu não posso mais. Tio, senta lá que eu vou botar o prato pra você, pra você provar. Se tiver ruim, ali, ó. Senta ali, ó. Ah, vou pegar uma concha, deixa eu ver, ó. Vou pegar duas conchonas. Ui, gente, calma. Aqui, ó. Vou pegar duas conchonas. E você coloca o sol? Coloque... Ah, eu vou mostrar pra você, tio. Espera aí, ó. Vou colocar um pouquinho de caldo também, ó. Um pouquinho de caldo e duas conchonas. Olha só, gente. Tá bonita, hein? E aí, tio, o que você achou? Não sei, eu vou... Olhando, não, olhando assim, ó. Primeira impressão. Tá bonita? Não sei, eu vou... Olha só, eu vou ver um... Eu quero ver o... Sabor. O elogio. Colocou muito sal, isso aqui. Não coloquei sal, não, tio, gente. Como é que você vai tomar, então? Vai comer, senão? Não, coloquei pouquinho sal. Não, espera aí, tá fentinho. Tio, peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Só queima a boca. Primeira. E, gente, esse gato aqui, ó, doido pra sair, ó. Esse cadelo. Acho que ele chegou eu. Aham. E aí, tio, tá bom? Feita ou não? Tem certeza? Eu coloquei pouquinho, um pouquinho. Tem certeza que é pouco? Como é que você sentiu? Tá salgado? Ai, gente, tô com medo. Tá salgado, tio? Coloquei sal, um pouquinho, você... Eu vi lá no, tipo... Colocou muito sal. Tá muito sal? Tá muito sal, tio? Eu coloquei um pouquinho. Tá muito, você colocou muito, ó. Gente, eu coloquei um pouquinho, vocês viram, ó. Peraí, peraí, não. Vou tocar... Ah, eu quero ver. Não, não, peraí, deixa eu experimentar. Gente, nada fez. Tá com algum sal, tio. Tá bom, vou tentar. Tá bom? Vou ver quando entrar. Ai, gente, tô com medo. Não, porque eu... Não, porque... Coloquei quase nada de sal. É impossível, gente. É impossível. Como é que vai acontecer a freio? Eu não sei. Minha tia cozinha pra ele. Eu tenho as fêmeas ainda. Oi? Eu não posso comer nada de... Nada de sal, tio? Só um pouquinho. Socorro. Como que... A minha tia cozinha pra ele, gente. Então ela... É que minha tia também tem pressão alto. Então ela sabe. Essa foi a primeira vez que você colocou? Foi a primeira vez, tio, que eu fiz um suco. Tá bom. É melhor que aquela... Tá, melhor que aquela... Qual? Da sua mãe, né? Da minha mãe, gente? Que horror que tá comendo isso. Ó, revelações. Tá bravo da minha mãe? Tá boa. Gente, tá boa, viu? Ele gostou, viu? Ficou bom. Venceu ou não, tio, o desafio? É, infelizmente. Infelizmente, eu não gosto de falar de... De cuidar você, mas... Eu venci, eu venci. Ah, é, foi difícil, porque... Apesar de ter, tipo, você colocado bem pouquinho sal, o tio falou que ficou meio salgada, né? Pra ele, que não pode comer esse sal. Não é impressão minha, mas depois eu provei aqui, melhor tá... É, tá bom. Mas, enfim, gente, foi esse o vídeo, ó. Tio aqui. Espero que tenham gostado. Gostou, também gostei. Foi super... Ó, tá aqui, afumi tudo, ó. Fui mais tudo, ó. Foi um desafio bem legal, gente. Eu adorei fazer. Com certeza, eu já posso virar enfermeiro. Mas, enfim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tio. Adorei, viu, gente? Adorei. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.